Música O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba está vivenciando a maior expansão de sua história. Esse processo de crescimento teve início com a criação do Campus Campina Grande e proporcionou um dos momentos mais marcantes do IFPB. No dia 28 de julho de 2009, cerca de 2 mil pessoas viram o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, inaugurar oficialmente o prédio do Campus Campina Grande. Lula chegou por volta do meio-dia e foi recepcionado pelo diretor-geral do IFPB Campina Grande, Cícero Nicásio. O ex-presidente conheceu as instalações do campus acompanhado dos ex-ministros Fernanda Dade, da Educação, e Alfredo Nascimento, dos Transportes, além do reitor do IFPB, João Batista de Oliveira Silva e outros políticos da região. Em seguida, a comitiva seguiu para a tenda montada na área externa do prédio, onde alunos e servidores do IFPB aguardavam pelo início da solenidade. A estudante Brenna Barbosa deu início à cerimônia, saudando o ex-presidente Lula e o público, em especial os estudantes do Instituto. O reitor João Batista continuou a cerimônia, destacando a importância do Campus Campina Grande para a região. Também discursaram o prefeito de Campina Grande, veneziano Vital do Rego, o ex-ministro Fernando Haddad e o ex-governador da Paraíba, José Maranhão. Lula fez o encerramento da placa de inauguração e, deixando de lado o discurso formal, falou sobre a conjuntura da educação no país. Vocês viram que eu joguei fora o meu discurso, porque o meu discurso já foi falado pelo Zé Maranhão, pelo veneziano, pelo Fernando Haddad, pelo reitor e pelo estudante. Eu apenas queria dizer para vocês algumas palavras do que eu estou sentindo nesse momento. Não seria possível nós estarmos vivendo o momento que estamos vivendo no Brasil se nós não acreditássemos em nós mesmos. Durante muito tempo, este país foi dirigido por um tipo de gente que tinha a mentalidade colonizada. Pessoas que se achavam inferiores. Pessoas que achavam que o destino do Brasil era eternamente ser um país subordinado aos países ricos. Que nós não tínhamos que ter projeto de nação soberana e que nós tínhamos apenas que ver o que o mundo rico fazia para que a gente pudesse ficar com as migalhas. Na verdade, durante muito tempo, se criou a concepção de que nós éramos como se fôssemos de segunda classe. Aos outros, tudo para nós a sobra. É por isso que este país não investiu em educação quando deveria ter investido. Quando todos os países que hoje são desenvolvidos investirem em educação, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, e nós não fizemos o dever de casa. Então nós somos um país de 190 milhões de habitantes, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 27 estados, e nós tínhamos apenas 54 universidades federais. 55 universidades federais. Você vai olhar a história do Brasil, desde 1808, como disse o ministro Fernando Haddad, e você tem presidentes que em 4 anos fizeram uma. Mas tem muitos presidentes que em 4 anos não fizeram nenhuma. Tem outros presidentes que conseguiram apenas aprovar algumas no Congresso Nacional, mas não conseguiram executar. E o presidente que mais conseguiu fazer foi o Juscelino Kubitschek, que na época parece que fez 10 universidades no seu mandato. A pergunta que eu me faço todo dia, se perguntarem numa pesquisa de opinião pública, para qualquer pessoa no mundo, o que é que vai mudar o Brasil? As pessoas falam a educação. O que é que precisa ser feito nesse país como prioridade? A educação. A pergunta que eu faço é o seguinte, se todo mundo sabia disso, e sobretudo, o que estudaram, o que fizeram universidade, tinha a obrigação de saber muito mais. Por que que não fizeram? Por que que não investiram na educação? Porque hoje a gente estaria muito melhor do que estamos. Durante a sua fala, Lula convidou a aluna Isabela Oliveira, do curso de mineração. O ex-presidente usou o exemplo de vida dela para estimular os jovens estudantes do IFBB. Uma menina dessa, praticamente abandonada pelos pais, criada por uma tia, que reserva uma bolsa de 180 reais para poder comer aqui. Tem uma bolsa para fazer mineração. Vamos ver o que vai ser essa menina, que estava predestinada a ser mais de uma menina sem futuro em Campina Grande. Vai ser uma companheira formada em mineração. vai ter uma profissão. E vai poder... vai poder construir a sua vida com independência. In Capina Grande. Legenda por Sônia Ruberti